Música Olá a todos, bem-vindos e amados do vídeo aqui no canal O vídeo de hoje é um vídeo que vocês adoram Que são o que eu tenho comprado ultimamente na Primark Como sabem a Primark é das minhas horas favoritas em termos de roupa nem tanto Mas decoração, maquilhagem, também gosto muito de maquilhagem Acessórios, todo o tipo de coisas, sapatos também são muito gichos Por isso eu hoje trago-vos um haul de coisinhas que tenho comprado ultimamente lá E tem muita coisa de decoração e quase tudo está nos chaltos Há uma coisinha que eu vos vou mostrar que eu não comprei nos chaltos Por isso se quiserem ver o que é que eu andei a comprar na Primark Basta continuarem a assistir Vou começar por artigos de roupa Eu só comprei assim roupa mais grave para o desporto E assim, primeiro que tudo comprei assim estas meias aqui Vou ampliar Comprei estas meias aqui Que eu vou se calhar estar a fazer um close-up ou não Ainda não sei muito bem E como vocês podem ver Elas são set para as meias E elas custavam 3€ Que eu acho que é um preço muito acessível para set para as meias E passaram por 1,5€ Claro que eu tive que trazer, não é verdade? E estas são daqueles pezinhos só Mas tem este material que é bonzinho E é ótimo para fazer desporto Ou para ir ao ginásio Ou mesmo assim Gosto muito deste tipo de meias Por isso aproveitei e trouxe logo comigo Outra coisa que eu já queria há algum tempo Era um top Assim daqueles bem curtinhos E eu envi lá este Eu até por acaso nem vi que ele estava nos saltos Mas claro que quando vi que ainda por cima estava mais barato do que eu pensava Claro que trouxe, não é? E este topzinho aqui Como vocês podem ver Daqueles tops super curtinhos Que vocês porem com umas legging e está feito Ou então podem pôr uma blusa por cima também, claro, não é? É daquele material que cola ao corpo Só que já só havia o tamanho 38,40 O pincel estava um bocadinho grande E não cola totalmente ao corpo Fica assim um bocadinho folgadinho Mas dá para usar na mesma E é muito bom Ele era 4€ E passou para 2€ Muito bom E eu gostei muito E eu gostei muito do facto de ele ser rosa Claro Por fim De artigos do desporto Comprei estes leggings Isto não é bem uma legging É mais daquelas Aquelas calças curtinhas Que ficassem pelo joelho Acho que vocês conseguem ver melhor Se cada assim Ela também estava a 7€ E foi 3€ E eu estas estavam há muitas Então consegui pegar no meu número Que era a 36 Ainda não experimentei Mas em princípio acho que sim Acho que é este número Por isso gostei muito E vou usar com certeza Agora passando para os acessórios Que eu comprei Os óculos agora Têm estado a ser ver por obsessão Vários tipos de óculos De todos os feitios E então eu encontrei lá estes aqui Que são muito parecidos A uns que eu tenho em preto Que recebi da semi dress Só que estes são em roxo E eu não tinha Nenhum óculos desta cor E eles gostaram Apenas 50 sétimos Claro que eu não podia deixar Que eles chegassem lá Não é? E eles somente estes Nestes estes estes aqui em dourado Eu acho que resulta muito bem Com o roxo Por isso Eu vou pôr Que é para vocês verem Se calhar Ficam assim E nem acho que fiquem mal Sei que o roxo Não é assim Uma cor predominantemente Assim Nós vejamos muito Nos óculos Mas por isso mesmo Por ser diferente É aquele que eu comprei O próximo artigo que eu tenho É um colar Que existem duas cores Na primar Que agora estão em saltos E eu se calhar Não vou comprar outra cor Confesso Este colar aqui Super giro Vou pôr em camisolas Mais simples Ou assim Ele custou 2 euros E estava a 5 Ele é mesmo Super giro Eu gostei muito Eu acho muito este tipo de clássico Com estes formatos Muito, muito giro E também há em dourado Este é o prateado Há em dourado também Por isso é que acho que se calhar Vou lá comprar o dourado Porque por 2 euros Vale super a pena Por fim Por um último artigo de acessórios Tenho aqui uma fita Que não é bem o meu género de fita Mas Esta fita aqui Que é laranja Verde e branca E tem de ser estrela de sorte Eu acho que isto foi uma coleção Que eles tiveram lá na Primark E estas fitas eu gosto muito Para prender Quando estou com a minha franja Um bocadinho mais comprida E uso sempre estas fitas E meço aqui em casa Por isso E esta foi apenas 10 cêntimos Claro que não podia ficar lá Não é verdade Uma fita a 10 cêntimos Nunca Ela custava 1 euro e meio Eu não ia dar 1 euro e meio Para esta fita Mais pelas cores Mas 10 cêntimos Claro que dei E é sempre bom ter estas fitas Assim para andar aqui por casa Portanto não me faz concessão nenhuma Passando por 2 artigos Que eu tenho maquilhagem Isto não é bem um artigo Assim de maquilhagem É Se querem que eu vos digam Eu não percebi muito o que isto é Mas eu achei fofinho Então trouxe É destes puffs assim Que vocês se calhar lembram-se disto Do tempo das vossas avós Ou assim Quando colocavam pó de arroz Isto supostamente também deve dar Para colocar blush Ou assim Mas eu achei tão fofinho Tão querido Mesmo só para decoração E estava a 50 cêntimos Custava 1 euro Passou para 50 cêntimos Então eu decidi trazer Mesmo só por ser super fofinho 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 E combina imenso aqui Com o quarto E tudo isso Vocês já sabem Não é? O artigo de maquilhagem Que eu tenho que vos mostrar É este aqui Que já está a sair as letras E é o único Que não estava em promoção Eles agora têm Principalmente para ver se a formula Tinha-me dado alguma coisa Mas nem por isso Eles continuam a transferir Mas vale super a pena Por 2 euros Por isso Acho que sim Transferem não é muito Mas pelo menos são mate Têm aparência de mate E são muito cremosos Ao aplicar E mesmo na continuação São muito cremosos Vou passar para os artigos Comprei primeiro Um copo Eu sou a Luca dos copos Vocês já sabem E eu já tinha visto isto Quando fiz anos Mas depois de ir a não comprar Porque era 4,5 euros E eu sabia que ele ia para promoção E foi Comprei-o por 2 euros E ele tem o formato aqui Num gelado Super giro Gostei-me Assim combina claro Aqui a decoração Não é? Sabem Eu já postei uma foto No Facebook Da parede que eu fiz aqui Do meu quarto Com vários quadros E assim E então também vi lá este Diz life is lovely E também estava Antes era 4 euros E passou por 50 centimos Por isso eu também decidi trazer Para pôr aqui na minha parede E acho que vai ficar Super giro Ele é muito giro E ele é de vidro E tem assim uma fiquinha Que é para Colocar-me assim na parede Ou podem colocar no armário Na porta Onde vocês quiserem Basicamente Agora por fim Tenho duas luzes Para vos mostrar De completamente diferentes Se não sabem Agora a primeira Que está a fazer uma campanha Da casa Entre muitos artigos De decoração De uma informação Então eu fui lá Esta semana Então eu fui lá Uns dias então E vi lá Estas lâmpadas aqui Que eu já tinha visto São deste tipo de lâmpadas aqui E vocês conseguem mostrar isto São deste tipo de lâmpadas aqui Que tem estes corações assim Há dois tipos Há o coração em branco Há o coração em branco E assim em brilhante Eu gostei mais do brilhante Por isso trouxe E este pé Que custava 4 euros E passou para 2,90 E eu gostei muito E já pus aqui os pilhas Portanto Vou acender Para vocês verem Ele faz assim Uma luz muito engraçada E acho que isto vai ficar Muito gira Nos fundos dos vídeos E assim Então decidi trazer mais Por causa disso Fim Vá com este rolo enorme Tenho outra luz E não conseguirem ver Mas não passou muito E com a minha imensa Kika de decoração E eu gostei muito E ela estava Ela antes era 12 euros E passou para 2 Ou seja Popei 10 euros Nesta lâmpada E eu adorei Trouxe logo Comigo E pronto Este foi o haul 2 Espero muito que tenham gostado Se quiserem mais hauls Assim da Primark Eu faço com certeza Porque como já referi A Primark A minha haja preferida Ou seja Eu faço imensas compras Por semana Por isso Se gostaram do vídeo E se querem mais hauls Da Primark Não se esqueçam De deixar o vosso like Comentar E subscrever o meu canal Para não perderem nada Muitos beijinhos E vejo-vos no próximo vídeo